Estarão louvando o nome do Senhor Estarão louvando o nome do Senhor Enquanto que você, nesta noite Começa agora a se movimentar Saindo de um lugar Vem à frente, nós queremos orar por ti Qual é a primeira alma? Qual é a primeira pessoa nesta noite? Que deseja fazer a sua decisão a Cristo? Como se encontra você adiante destas palavras Que você ouviu nesta noite? São palavras Pronunciadas Faladas Pelo próprio Espírito de Deus O Espírito de Deus que ungiu Oh, salmista Ele está falando contigo nesta noite Pensa bem Quantos convites você tem ouvido E você, talvez Algum você tem rejeitado Mas este convite é o melhor convite Oh, vem Jesus está chamando Vem Venha Qual é a primeira alma? Qual é a primeira pessoa? Saia do teu lugar Saia Se você está lá fora No telão Começa a sair do teu lugar Venha se dirigindo a esta porta Entra por esta porta E através desta porta Você vem chegar Uma porta Que é Cristo Talvez você está lá fora Talvez você nesta noite Viver neste curto Talvez com um propósito Ouvei outra vez No teu coração No teu coração Te ouvir E talvez Dizer outra vez Eu vou apenas para ouvir Assistir ali O trabalho Os jovens Viver E na igreja Seguramente Deus Mas o Espírito Santo Que liga nesta noite Ele está te falando Volte Saia do teu lugar Agora Qual é a primeira pessoa? O eleição Vem agora Nega a ti mesmo Renuncia a tudo agora Arrepende-te Arrepende-te Saia do teu lugar Senhor Qual é a primeira alma? Aleluia Estava voltando O Senhor A esposa De a nossa saída Mas muito bem Continuamos Convidando Qual é a primeira pessoa? Venha Talvez você está se segurando Alguma coisa Está te prendendo aqui Mas faça Como fez o carcereiro Meu Deus O que eu devo fazer Para me salvar A minha alma? A palavra de Paulo Foi esta Crê no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu e a tua casa Saia Venha É a tua hora É a tua hora É a tua oportunidade Ali está vindo alguém Ali está vindo alguém Você não vai se aguentar Você não vai conseguir Se curar Está em bíblia A alma da irmã Das irmãs ali Da irmã Cida ali Da irmã Zedita ali Ela está vindo A ser da Jesus Mais alguém? Venha, venha Vem aoreci Aleluia 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 Jesus, que é uma bênção pra você. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é noite de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tenho notado tuas lágrimas fritar. Mais uma vez, você esteve chorando. A tua cruz vem se tornar o teu pesado. Estás com forças para a força e te levanto. Os teus amigos que tu tanto confiaram. Te abandonaram a merced do som primeiro. Estás com quem o nome que mais precisa. Teu companheiro pra ajudar os teus rodeios. Estás só te amarei que mais desutilizás. Teu companheiro pra ajudar nos teus momentos. Te esquecesse de que eu estou aqui. Venha, venha. Eu acompanho que eu faço um cerco de mim. A mais alguém que saia do teu lugar. Te deixei dessa casa. A mais uma vez, eu estou lendo o teu coração. E quem você está vendo? E quem está te prendendo? A mais alguém que mais alguém ali. Estás voltando por Jesus. Mais uma palavra. A mais alguém que venha. Venha. Pensa bem. O rei Jesus diz. Quem está te prendendo? Saia do teu lugar. Venha aos pés de Jesus. Oh, convite-se maravilhoso. Como o próprio Jesus disse. Vem de mim, vós todos. Estás cansado. Vem de mim, vim de mim, vim de mim. Porque eu cheguei e abençoa a tua vida. Mais alguém, mais alguém ali. Mais alguém, mais alguém. Vem de mim, vim de mim, vim de mim. Venha. Mas eu cheguei e abençoa a tua vida. Vem de mim, vim de mim. Vem de mim, vim de mim. Tua vida foi com você. Estás voltando por Jesus. Vem de mim, vim de mim, vim de mim. Para aceitar Jesus. Eu abençoa a sua alma. Para morar o céu de glória. Vem o instante que deixei dessa parada. É uma pena que você se esqueceu. Vem pra cheia. Vem a razão do teu viver. Vem os pés. Sou a tua força, a tua paz e o teu amor. Você é que se ainda queres. Vem a razão da que eu te amo. Eu te não virei. Vem o ano da morte. Eu me chamo, rei Jesus. Aleluia. Vem aos pés do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que é que você está fazendo? Deus aberto. Praço cruzado. Olhar pensado e desanimado. Tambaí desano pra falar. Eu acho que você é que precisa vir na frente. Cadê aquela igreja que pega a gente? Aleluia. Cadê aquela igreja que sente compaixão pelas almas? Não é que estão aqueles que têm misericórdia? Não é que estão a dor do caminho. Aleluia. A mão batalha travada aqui nessa noite. Deus me mostrou correntes, correntes, correntes. Precisa ser reventado correntes. Precisa ser reventado correntes. Precisa ser reventado correntes nessa noite. Feche os teus olhos e veja pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Feche os teus olhos e você pode nos retirar. É verdade. A mão batalha sendo travada aqui nessa noite. Oh, espírito de colestade. E essa noite nós reprendemos. E queremos aqui a presença de Deus. É, que o homem negado. Irmã dança. Aquela moça que tá lá na porta. Lá perto da porta. Aleluia. Atrás de você, minha filha. Você que sacudiu o cabelo agora. É. Jesus quer te salvar hoje, meu irmão. É, Jesus volta aqui na porta. Você quer? Se você quer, venha aqui na frente. Venha, venha, venha. Se você me mostrou correntes de volta do seu corpo. Mas Jesus vai derrubar, quem vai inventar nessa noite. Se você crer. Em nome de Jesus. Que ama. Igreja, Raul, por amor de Deus. O que é? A alma tá na porta, Raul, aqui. Não adianta fazer congresso e ficar da vez pra manhã. Aleluia. Tem vidas que precisam ser alcançadas. Tem gente que é a última oportunidade. Você não está na conta disso. É a última. É a última. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo de Deus, que compreste o abraço. Senhor, venha a nós. Você que está aí. Meu querido, você que está aí filmando. É a tua hora. É o teu momento. É a tua decisão também. Aleluia. Oh, o céu é o lugar para você. Para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Arrepenei-vos. Arrepenei-vos. Boa, grande, irmã, na nossa. Aleluia. Venha, nós estamos esperando por você. Nós estamos esperando por você. Ali, onde é, irmã, na nossa? Ali está a vitória. Viu aí, meu amado? Chegou o momento dele. É, irmã. A Bíblia diz que é uma festa no céu. Talvez você que pensou. Você que disse assim, ó. Você que falou assim. Filmadora dentro da igreja. Filmando. Não. Eu nunca me disse. Você precisa se converter nessa noite. Aceita Jesus. Aceita Jesus de novo. Ele estava filmando Jesus. E o plano de Deus. O plano de Deus. O trabalho de Deus. Eu tenho uma palavra para a crente. Agora, para a crente. Você. Você está fazendo o papel do filho mais velho. Está de queda comprida. Está querendo barrar a entrada dos outros no céu. Nem você sabe se vai chegar lá. O Espírito Santo manda dizer. Te arrepende nessa noite. E é para a crente o negócio. Muda de vida. Você está. Você está para um filho. Vai cair num abismo muito profundo. Diz o Espírito Santo. Se você não voltar. Não voltar de posição diante de Deus. Sai do seu lugar agora. Pode sair. Deus está falando contigo. Sai do seu lugar agora. Caramba, chá. 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 E mais este lugar está tremendo. Os alicerces. O traço em primeiro. E o alicerce está tremendo aqui. Caramba, chá. Caramba, dragada, querida. Do teu eu. Do teu eu aqui. E lecai no teu porém na tua vida. É esta no teu lugar. Faça como o Zaqueu. Desce da figueira. Sai do teu lugar nesta noite. O leia, dragada, querida, nasce. É, dragada, querida, passa a tua alma. Aleluia. 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 Talvez você que ficou filmado de fora, não tem o coragem de entrar dentro desse tento aqui. Não entrou. Ficou lá de fora com a tua santinária. Porque aqui tinha uma filmadora. O Espírito Santo está te filmando aqui nesta noite. Ele está fora. Vai de ti. Aleluia. Que tu não te arrependeres. Ele está te filmando a tua vida, o teu coração. O meu conselimento. Aquele irmão de óculos lá, você do canto aí. Você, meu irmão. Tem bigode branco aí de óculos. Desde onde... O irmão mesmo, você que me olhou para o outro e pensando que eu ouro é você. É. Desde onde Deus está me mostrando a sua vida. Você precisa de um escape muito grande. E Deus manda dizer que está fechando a serpultura, não sei porquê, não te conheço. É, mas... É, mas está enfermo. É, mas está enfermo. É. Deus está fechando a serpultura dele. Amém. Vai dar vitória para ele. Amém. Vai dar vitória para ele. É. O pai do irmão Ilson Mix. Ali. É isso aí. Foi fechado em nome de Jesus. Quando eu posso dizer amém? Amém. Aleluia. A gente está fechando ele. Estava enfermo. Hoje ele está aqui. É. Ela te ama. Ela te ama. Ela te ama. Aleluia. Não duvide. Não duvide. Quem duvida é semelhante a onda no mar. Não duvide. O que o Espírito Santo está falando aqui. É. 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 A igreja olha em espírito, irmão. Feche os olhos. Há uma batalha travada aqui. Deus mostrou alguém acorrentado. Correntes desde o pescoço até os pés. Eu não sou menino. Mas dizer uma coisa que Deus não ia lhe mostrar. Aleluia. Nós queremos que essas correntes sejam arrebentadas em honra de honra nessa noite. Vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. 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 Espírito Santo está falando com alguém. E estamos esperando por ti. Nesse silêncio, Deus está trabalhando. Quanto creio que Deus está trabalhando no silêncio? O que Deus está trabalhando no silêncio? Deus está trabalhando no silêncio? Mas nesta noite, se quiseres aceitar a oportunidade Ainda escape para a tua vida Ainda escape e a porta está aberta Assim te diz o Senhor Não duvide, mais alguém, mais alguém Não duvide, mais alguém, mais alguém Vamos, vamos, olha Nós vamos orar para os dentistas que estão joelhos dobrados ali O que tem mais? Feche os olhos, igreja Nosso Deus e nosso Pai Aqui estão as santidades, Senhor Aqui estão as santidades, Senhor E por misericórdia, a gente tem amor E por tua bondade, por certos teus pernas da noite E se tem destoas mãos da corpada Aos dos homens, que a nossa espírita é o seu Na vitória e na graça Na força Escreve os seus nomes no livro da vida Reventa as correntes agora Aleluia A Deus A espírita e a liberdade agora, Senhor A espírita e a liberdade é a morte Em nome de Jesus Em nome de Jesus Os irmãos que estão joelhos dobrados podem ficar em mim É, aleluia Aleluia a vossa, Senhor A graça Te alegra-te Te regozija nesta noite Aleluia, aleluia Aleluia Louvado seja Deus Aleluia O Espírito Santo de Deus, ele continua Com a sua voz Meiga, suave O Edegardio Imanácia Te convidando Você que ainda Não tem resplandecido Levanta nesta noite e resplandece Levante Levante no teu lugar E resplandece nesta noite aos pés de Cristo Aleluia Você que não tem resplandecido Aleluia 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 Nós vamos fazer mais uma oração agora Escutem bem o que eu vou dizer O meu abelco já volta a repetir mais o seu menino Aleluia Eu vou fazer mais uma oração agora Essa oração é pra crente É pra crente Bem o pregador falou Como ele disse Não foi aquele culto de Ninguém plantar bananeira Nem fazer aviãozinho Nem subir parede Mas todos ouviram a verdade Nua e crua Aleluia Eu quero dizer Deus quer fazer um concerto com muita gente aqui nesta noite Você que está lá no telão Me ouça Você que está dentro desta igreja Me ouça Já são quase nove e meia Eu ainda vou pra Joinville hoje Mas o que Deus manda dizer Eu vou dizer em nome de Jesus Entre esses grupos Que vieram aqui Existe alguém Que precisa um concerto rápido E o que Deus Satanás pediu a tua vida Como pediu ele Pedro Pra passar você na ciranda E você não tem estrutura pra isso Você não vai mentir Se Jesus permitir Mas ele quer te dar um escape Nesta noite Quer que você Acredite ou não Deus está te dando Uma das últimas oportunidades Da sua vida Não precisa ficar com vergonha não Vergonha e ir pro inferno Sai do seu lugar E vem aqui na frente Vem aqui na frente Nós vamos orar por você O que você tem feito Ninguém viu Mas Jesus Afirmadora que Deus Estava lá Aleluia Se você se manifesta Se você quiser Porque todo homem Tem o livre-arbítrio Mas Acontece que A igreja vai ficar sabendo Porque Deus Nem O que Davi fez a oculta Que era o segundo coração de Deus Deus não deixou As escondidas Deus mostrou Em pleno sol O que ele fez Fazendo com que Seu filho Envergonhasse a sua cara Diante de toda a nação de Israel Aleluia Nesta noite Você precisa De um escape urgente Está vindo uma pessoa Para a frente Ele está aceitando Ele está aceitando Jesus Não é ele Não é ele Não é só ele Não é só ele Nós não vamos esperar Não te entenda Igreja Por que vocês Não estão curiosos O que você confessa Os olhos Deus poderão Ainda Aleluia 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 Pode vir vir Vai vir muita gente Porque o que Deus Me mostrou Não é coisa de homem Aleluia Aleluia Tem pessoas Se reconciliando Com Jesus Aleluia Quando Deus fala Ele chama Aleluia Pode vir Pode vir A igreja Continua Com os olhos Fechados Aleluia 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 É uma responsabilidade Muito grande Eu não sou acostumado A fazer isso Só quando Deus Me ordena Para que eu faça Eu faça Mas há um conserto Porque esse Precomerência Foi marcado Para marcar sua vida Não para ser mais um Mas para marcar sua vida Olha aqui na frente Está cheio de jovens Eu gosto de jovens Porque eles são sinceros O jovem É sincero Mas tem gente Que a escura aí Posso dizer Tem cascudo aqui Irmão Que não é ruim Não é ruim Porque aquilo Que o pergão pregou É de Deus O que ele pregou Dizendo No coração Uma coisa E na boca É outra Aparente Uma coisa No coração É outra Esses que vieram Na frente Vão ter grande vitória Agora você Que não quer O problema É entre você E Deus Nós vamos orar Nesse instante Pelos irmãos Que estão aqui Aleluia Glória seja O nome de Jesus Ela já veio A ceder a Jesus Está voltando Para buscar mais oração É bom mesmo É bom Aleluia Nós vamos orar agora Vamos orar agora A igreja pode levantar As mãos E lá fora É Você se escondeu Lá no telão Lá dentro Primeira multidão Lá porque ninguém Está te vendo O Espírito Santo Sabe na cadeira Ficou sempre assentado Sabe onde você está O que você fez Aleluia Se você quer vitória Sai do seu lugar Aí de fora Agora vem aqui na frente Vem aqui Anda espaço Para você Pedir misericórdia Nessa noite Eu estou falando aqui Para a câmera E você está me vendo A minha imagem No telão aí É para você mesmo Meu Deus está apontando Para você Aleluia Deus te conhece Sabe o que você fez Você veio nesse Para o Congresso Para Para ser mais um Mas Deus disse Eu vou mudar sua vida Se você quiser Se você quiser Se você quiser Mudar de vida E olha que a pessoa Já conhece Não é Não é incrédulo É crente O negócio é Por isso que às vezes Há um peso dentro Da igreja Que o pregador Sua camisa Fica com o Pedro No meu Erizeiro Essa palavra Era para nós Glorificar muito A Deus Durante a prevenção Está vindo alguém Vocês querem Para ser Quantos querem esperar Mais dois minutos Quantos querem esperar Comece a glorificar Deus aí no banco Comece a glorificar Comece a glorificar Comece a glorificar O nome do Senhor Jesus Cristo Comece a exaltar O nome do Deus Aleluia Correntes Estão sendo remerentadas Nesta noite Aleluia As vidas Ele está dominando Aqui nesta noite E Jesus é quem domina Aleluia Deixa Deus fazer a obra Que Ele quer fazer Nesta noite Deixa o Espírito Santo Fazer a obra Que Ele veio Para fazer Nesta noite Glória Seja o nome de Jesus Está vindo mais Alguém lá de fora Quando Deus fala Não existe Aleluia Eu estou sentindo Agora a vitória A vitória A vitória A vitória Isso mesmo Meu irmão Venha Deus tem uma bênção Para a sua vida Deus tem uma bênção Para a sua vida Aleluia Nós podemos orar Agora Eu tenho que me dar Eu julgo Eu julgo Ou então Pastor Silas Pastor Silas Vem fazer essa oração Aqui Aleluia Glória Seja o nome de Jesus Levante Duas mãos Levante Levante Estenda para cá Senhor nosso Deus E nosso Pai Tu és aquele Senhor Que perdoa os pecados Tu és aquele Que apaga E esquece O nosso passado Ó Deus Há um conserto De nossa morte Para contigo Nesta noite Tu sabe O propósito Senhor De cada coração Diga Senhor A fraqueza Ó Deus Todo poderoso Reveste agora Com teu poder Foi o inimigo O poder agora Ajuda-nos Ó Deus A vencermos A nós mesmos A vencermos O orgulho A soberba A fraqueza O pecado Que tão de perto Nos rodeia Nesta noite E agora Passe o meu sangue Para que esse homem E esta mulher No seu coração Nesta noite Espírito de Deus Começa a renovar agora Começa a renovar agora Começa a renovar agora Começa a renovar agora O Senhor Começa a renovar agora Começa a renovar agora Rede Amor Começa a renovar agora Abre-se quem está do teu lado e está contigo Eu quero passar a tua vida O sangue de Jesus tem o amor Com glória A vitória é nosso em nome de Jesus Muito bem, meus amados Por bondade Estou no seu assento Vamos passar, temos alguma coisa a mais Passamos para o líder E convida-nos para esta noite Aleluia Mas continue, irmão Irmã, eu louvando ao Senhor Glorificando a Deus, magnificando o nome do Senhor Em línguas Aleluia Aleluia Nós vamos atender pedido de oração Irmão Joel é da cama Ele pede para orar Uma jovem Elisa que está hospitalizada Nós vamos Se colocarmos em pés uma vez Nós vamos fazer uma oração E o Cristo vai fazer a oração Aleluia do Senhor Vai operar o grande milhão Ele por todo mundo Fale comigo Soberano Eterno maravilhoso Deus Pai, mais uma vez Nós adoramos Pai, mais uma vez nós oramos Pelo que eu fiz Jesus Pai, conto daquela jovem O Senhor Pai, conto daquela jovem Pai, conto daquela jovem Vamos tomar assento. Aleluia. Nos resta agora os nossos agradecimentos em nome de todo o grupo de jovens, a nova esperança, toda a liderança. Agradecer ao superleitor a gente com o Eiseu. Aleluia. Muito obrigado, meu querido. Aleluia. Muito obrigado. Louvado, meu amigo do Senhor. Nós somos agradecidos ao seu irmão. Ainda temos alguma coisa para passar na sua mão, né? Por isso queremos fazer esse trabalho. Nós também queremos agradecer de coração o irmão Milton, o irmão Marlene, essa pessoa maravilhosa também para que Deus nos amasse. E junto nós alegramos na presença de Deus. Esses índios inspirados por Deus, né? Aleluia. Também a esposa do irmão Eiseu Garbim. Aleluia. Obrigado, irmão, pela tua presença. Onde tu estás naquele lugar, eu tenho te colocado. Opressão. Ijúrias. Falsidade. Aoás, no suíte convolvais, nares saltos negras. Aoás. Mas eu estou contigo. Mesmo reconhecendo, vendo as tuas fraquezas, o teu desânimo. Mas, minha filha, eu tenho um plano com tua vida. Eu te escolhi com a missão. Por que tu dizes que tu não podes, que tu não tens? Que você me perdeu a alegria de fazer a minha obra? Por que você diz que não pode? Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu quero te renovar nesta noite. Aleluia, saltos negras, voltos nael e carica te dá força. Aleluia, para que tu possa prosseguir. Aleluia, o meu nome ser glorificado naquele lugar através da tua vida. Assim diz o Senhor. Aleluia. Chacaz, Luívio, voltos, número 7, Aleluia. Aleluia, aleluia, seu Deus que nós servimos. Muito obrigado, irmã Janice, suas filhinhas. Aleluia. E a todos os irmãos, aos grupos que aqui participaram, Vida Real, a igreja em si. Pastor Cida, irmão Júnior, irmão Antônio, irmã Doris, muito obrigado, meus irmãos. e queremos também agradecer também nosso pastor, pastor Antônio de Mourinho, agora ele não está presente, mas a liberdade, a confiança, nós podemos estar realizando esse trabalho. Pastor Luiz, toda a liderança de Jóvis, aleluia, dá um ardecer, aleluia. E também o nosso presbítero, bom nascimento, esse grande amigo, companheiro, aleluia. Sempre nos preocupando conosco, nos ajudando, nos incentivando, aleluia, pronto para toda hora. Deus, ele tem um ardecer, um homem que está pronto para toda hora, para tudo estar disposto para a gloria, por isso nós o amamos, e por isso a prosperidade da igreja, porque aqui temos o nome de Deus. Aleluia, sua esposa, irmã Maria, muito obrigado, irmã Maria. Aleluia, nós o amamos, esse grupo de jovens que ama a senhora, irmã Maria, como também ama, aleluia a todos. Aleluia, muito obrigado, eu só falava de incentivo, muitas das vezes até desanimado, alguns problemas, mas ela é, irmão José, vai dar certo, irmão José, tudo vai dar certo, vai dar certo, irmão José, e aquilo nos transmite força, ajo para prosseguir, e graças a Deus, que tudo deu certo, Oh, aleluia, louvado, bendito, é o nome do Senhor, né? A todos que estão presentes nesta noite, meu pinheiro Edson, o irmão João, aleluia, que nos apoiaram, nos ajudaram, aleluia, aos porteiros, o irmão José, a senadora da igreja, irmão Caio, a irmã Maria do Carmo, a vocês que cooperaram conosco, a todos os porteiros que preocuparam, aleluia, muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, aleluia, vocês contribuíram, para que essas vidas, aleluia, pudessem encontrar Jesus, aleluia, e nós pudéssemos ouvir a palavra, aos irmãos, né? Mão Joel, além de que vamos dizer, Mão Joel, que está filmando, ao seu companheiro, aleluia, muito obrigado, pela sua participação, aqui do seu trabalho, aleluia, tudo isso contribuiu, para que você, lá fora, pudesse ouvir, a voz de Deus, a palavra do Senhor, a todos que contribuíram, com as suas ofertas, nos ajudando, nos apoiando, ao ter si, ao leu, aleluia, são tantos irmãos, tantas pessoas, que nos ajudaram, que, o irmão Gelso, né? buscando ali, o maestro, sendo pronto, para fazer a obra de Deus, a você, Hilda, muito obrigado, sua esposa também, a você, que colaborou, com essa obra, aleluia, Espírito Santo, de Deus, aleluia, são tanta gente, o irmão Eliseu, que nos ajudou, a você, que doou, para alguns jogos aqui, o uniforme, que não poderia comprar, você é muito jovem, desempregado, irmãos, aleluia, nós, estamos aqui, com esse uniforme bonito, aleluia, mesmo que, muito jovem, desempregado, não tinha condição, mas o Senhor, nos deu recurso, eu disse, ora a Deus, que Deus vai dar, um padrinho, alguém que vai, se preocupar com vocês, aleluia, e vai doar, e muitas pessoas, fizeram isso, aleluia, nós, louvamos a Deus, irmão César, né, aleluia, ele já, aceitou a Jesus, e já trabalhando, para o Senhor, dando nela, a sua honra, de convidar ali, para, para, ficar na sua casa, aleluia, louvado, bendito, ao nome do Senhor, bom Osvaldo, também, né, muito obrigado, irmão Osvaldo, pelo seu empenho, pelo seu incentivo, quando pensamos, colocar o que é o marido, não, vamos colocar, e vamos, a formar patrocinador, e vai dar certo, e graças a Deus, né, o povo de Deus é assim mesmo, aleluia, se reúne, e se une, aleluia, e tudo dá certo, é bom também, tudo dá certo, porque, a cooperação, aleluia, são tantos, aqui, pessoas, né, Claudete, ali do mercado, mercado, é, capral, muitas pessoas, que tem aqui, panfeta, que nos ajudaram, irmãos, aleluia, um dando pés, o dano 20, todos os 50, aleluia, graças a Deus, pela colaboração de todos, a todos os irmãos, quero agradecer, irmão, aleluia, né, sempre ao nosso lado, aleluia, nunca contrariando, mas sempre nos apoiando, obrigado irmão, você é sua esposa, aleluia, ou o Espírito Santo de Deus, eu sinto alegria, porque hoje de manhã, eu me lembrava, irmão Leandro, quando eu fui te visitar, se estava ali, com o coração, amadurado, revoltado, distanciado, com o Senhor, naquela noite, aleluia, Deus estava aqui, nessa manhã, e o Senhor me mostrava, anjo entrando, naquela casa, quando você se reconciliou, com o Senhor, aqui está meu companheiro, me ajudando, me apoiando, aleluia, louvado, bendito, ao nome do Senhor, a todos, com o perador, apresentemos o aldeio, aleluia, muitas das vezes, ele, não parece muito, mas é uma pessoa, companheira, uma pessoa bonita, sempre nos apoiando, com esse sorriso, aleluia, isso nos alegra, irmãos, aleluia, as demais companheiros, todos, nos apoiaram, nos ajudaram, deu muito obrigado, muito obrigado, a participação, aleluia, Deus falou contigo, nesta manhã, e eu creio que, você nunca vai se esquecer, do que Deus fez, nesta manhã, não só você, mas muita gente, nesta manhã, o que Deus fez, foi coisa grande, irmãos, coisas grandes, a você irmão, Jânio, aleluia, meu irmão, duas vezes, na fé, na cá, a você irmão Jussar, muito obrigado, pelo teu esforço, pelo teu desempenho, de estar aqui nos apoiando, por dar o teu conselho, aleluia, Jesus lá, que orar, aleluia, e participaram, conosco, nesta festa, eu creio que, posso se esquecer, a você Adriana, você poderia estar aqui, sabe que gostei, irmão, e Deus te ama, e tem plano, ainda com a tua vida, aleluia, eu quero agradecer, a todos, ouventura, falei, esqueci, citar algum nome, mas, eu quero te dizer, a irmã da Lúcia, a irmã Caio, que ajudaram aqui, tem o coragem grego, a irmã Zená, a irmã Zená, é jovem, né, os demais irmãos, a irmã Andréia, que fez esse cartaz, tão bonito, com carinho, e ela disse, irmão, olha, eu faço com amor, não posso terminar, nós queremos dar uma recordação, também com amor, para ela, a irmã Andréia, transmito para ela, né, o nosso abraço, aleluia, o nosso agradecimento, por seus esforços, a todos os irmãos, as coberturas, que eu esqueci, e nos perdoe, irmãos, aleluia, mas eu te agradeço, de coração, e te digo, lá no céu, se você, aleluia, entrar pelo caminho, da santificação, ser santo, como o Senhor, que é santo, e você, se estiver diante de Deus, você vai receber, a tua recompensa, e o meu desejo, é que você, esteja conosco, que cada um de nós, esteja lá no céu, aleluia, para receber, a nossa recompensa, louvado, benito, é o nome do Senhor, eu quero convidar, eu creio que os presentes, que estão ali, vamos passar, não é uma forma, de pagamento, irmãos, não é uma forma, de pagamento, mas, aleluia, uma forma, de mostrarmos, o nosso amor, a nossa alegria, com os nossos irmãos, nós queremos, então, passar, na mão, de alguns, dos nossos irmãos, quero convidar, o Padre, que é bom, e eu, que estará recebido, uma recordação, aleluia, convida ali, o Jorge Júnior, irmão Lenuim, vamos passar a Ele, nessa recordação, Espírito de Deus, aleluia, em nome, de todo o grupo de jovens, irmãos, na esperança, quando você usar, você vai lembrar, Cristo do grupo de jovens, que vai continuar, o mundo contigo, amém, 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 eu quero agradecer, para o presente, dado, por essa mocidade, o irmão José, eu tinha uma grande dívida, já, da outra vez, eu deveria ter estado aqui, mas, infelizmente, não pude, naquela época, mas, eu pude atendê-lo agora, normalmente, eu tenho, assim, compromisso, quase todos os finais de semana, mas, não sei, porque, nesse final de semana, eu não tinha compromisso, quando o irmão José, ligou, às 10h da meia da semana, pedindo, para que eu viesse, no lugar do convidado, a sua convidada, e, quem vai levar a maior bênção, sou eu, aleluia, porque, eu não vou esquecer, porque, Deus falou muito comigo, nas contas, Deus falou muito comigo, nas contas, e eu agradeço, irmão José, por ter sido honrado, com esse convite, e ter causado, dessa confiança, alegre, Deus abençoe, amém, aleluia, nós queremos também, convidar, irmão Alíntio, irmão Alíntio, não está presente, não é? Aleluia, louvado e bendito, é o nome do Senhor, não é? Aleluia, nós, vamos deixar, irmãos, que passassem a recordação, de depois, então, continuar, não é? Louvado e bendito, é o nome do Senhor, aleluia, nós vamos convidar, então, aqui, o nosso presbítero, né? Quando assim, ele vai entrar, subir até aqui, aleluia, e vai passar na mão, do nosso presbítero, também, já quero convidar, o nosso presbítero, irmão Oswaldo, segundo, dirigente da modificação, também, que vai, aleluia, receber uma recordação, quero convidar, irmão Oswaldo, Oswaldo, vai estar passando, na mão, também, do nosso presbítero, irmão Oswaldo, aleluia, louvado e bendito, é o nome do Senhor, nós tínhamos também, para a irmã André, mas, não está presente, né? Então, nós estaremos passando, para ela, dentro de Deus, a você, irmão Oswaldo, muito obrigado, pela sua, colaboração, sua participação, olhe por esse jovem, olhe por nós, para que esse número, possa crescer, aleluia, que Deus possa abençoar, a sua esposa também, aleluia, a todos que nos visitaram, é do lado da tema, essa manhã, já recebi, uma receita do Senhor, louvado e bendito, é o nome do Senhor, eu vou passar, então, ao nosso presbítero, aleluia, irmão Asseguieira, que é o nosso dirigente, e ele, então, estará fazendo a parte, afinal, né? Aleluia, Muito bem, meus irmãos, jovens, meu agradecimento, né? Muito obrigado, não precisava nada, mas, já que você, nos presentearam, essa lembrança, não vamos esquecer, né? Não vamos esquecer. Então, temos aqui, o nome deles, o irmão Gilberto, Adão, Pedro Cabral, Júlio César Galassini, Erudes Cabral, e Oswaldo Galassini, esses são os irmãos, e os dois aqui, que não são evangélicos, que contribuíram, também, com esse telão, para que, quando o pastor, falou, para nós, que estaria liberado, para colocarmos o telão, e já Deus preparou ele. Nós queremos também, agradecer, o nosso professor, né? De música, querido, Mão Gilberto, eu, eu fiquei admirado, irmão, do esforço, de se empenhar, com esse irmão. Vem lá, do Monte Alegre, muita da vez, com bicicleta, às vezes com chuva, olha, sentindo, às vezes, está aqui, preocupado, eu vou buscar ele, já está pronto, né? Uma bênção de Deus. A você, Mão Gilberto, muito obrigado, Aleluia. Lá no céu, uma recompensa também, para o irmão. Aleluia. E há aqui, né? Aula de noite, para todos, para toda a comunidade, né? Toda a comunidade, se você é evangélico, não, Aleluia, você está convidado, para participar, da aula de música. Aleluia, venha, toda sexta-feira, ele está aqui, de manhã, à tarde e à noite, ensinando você, tocar música, para louvar o nome do Senhor. Essas são as palavras, né? Já está aqui, notado também aqui, para não esquecer. Mão Gilberto, nosso professor de música, que ele, pela bondade de Deus, Deus nos deu, esta linda banda, e graças a Deus, estão formando outro grupo, ali, a escola, a nossa diretora, ali, da escola, também, ela pediu, ele pegou os seus alunos, então, aqui, toda sexta-feira, com um grupo, e ele prometeu, aqui, também, e ajudar, também, no metro quadrado, do pagamento, do nosso terreno, do novo tempo, do balneário, então, ele fez um voto, e tudo está correndo, caminhando, para chegar, até a meta, que ele, o voto que ele fez, e vai chegar, o número, de alunos, que estão, novamente, ingressando, estudando a aula de música, e vale a pena, irmãos, vale a pena, você investir, investir no seu filho, para aprender, a aula de música, valoriza, a música, valoriza, assim como Deus, investiu, em nós, através, do seu filho, Jesus Cristo, não é verdade? Então, você invista, também, e vai ser, recompensado, né, por Deus, muito bem, eu agradeço, então, já que o prefeito, José, já fez, o seu agradecimento, eu agradeço, de modo geral, toda a igreja, toda a igreja, está agradecido, desde o porteiro, nosso porteiro, ali o irmão Adriano, nosso, né, porteiro novo, que já foi, possado, nesta semana, para trabalhar, em lugar, do diácono, irmão, Otilão, e ele, começou com alegria, alguém, é muito novo, alguém, pode vir, assim, bem novo, você que pensou, pensou, viu, mas, é uma bênção, ele está, está sorrindo, ali, de alegria, porque Deus, já tinha falado, com ele, amém, meus amados, então, a bênção de Deus, bem, segunda-feira, o nosso, a nossa, a Manu de Matins, também, que, 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 também, os cantores, né, e, nosso agradecimento, enfim, a todos, a todos, que, 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 fizeram, o melhor, para, nossos, amados, irmãos, segunda-feira, nossa, reunião, a nossa, reunião de oração, claro, círculo, ponto círculo, das irmãs, dos homens, das juventudes, adolescente, as espécies, segunda-feira, amanhã, não haverá, então, você está suspenso, então, amanhã, a correria da semana, preparar, que, amanhã, tem que demachar, ali, atenda, ali, que, vai ter que levar, para o Pedro Carreiro, então, você ajuda, vai ser o meio-dia, parece, né, a tarde, vai ser levado, talvez, mas, vamos, aí, depois, conversa com vocês, para demachar, ali, atenda, para ser levado, para, não, o, volta, ela assina, e vai levar de volta, né, Jesus tem salvado, esses homens, graças a Deus, para nos ajudar, nesta obra, tem que ter um grande plano, nessas vidas, aleluia, louvado seja a Deus, né, e terça-feira, o nosso grandioso culto, de oração, e doutrina, da palavra, que você não perca, você venha com o século, e vem aqui, vem receber, nas bênçãos do Senhor, quarta-feira, o nosso culto, quanto pregação, lá em Morival, em Moria Relatinho, e também, quinta-feira, o nosso grandioso culto, também, você não deve perder, será o culto, com as crianças, não, é derradeiro do mês, ainda, né, essa quinta-feira, será o culto, das irmãs, ainda, das irmãs, é o culto, das irmãs, quinta-feira, trinta e um, é isso? Quando eu estou fugindo, vai esquecer, né, muito bem, quinta-feira, o culto, com as irmãs, a participação delas, e sexta-feira, então, nossa aula de música, aqui que é quarta, e sexta, a aula de música, é sexta, mas o ensaio da banda, quarta e sexta, e sabe, o nosso grandioso culto, e é porque amanhã, nós estamos lá, na sede, do nosso instituto, ali, estudando, a palavra de Deus, então, por isso, que nós não vamos estar aqui, como sempre, em segunda-feira, convidamos, irmãos, a igreja para nós, se colocarmos de pés, o nosso agradecimento, agradecemos a todos, viu, irmãos, e, e aquilo que eu esqueci, o Espírito Santo, completará, muito bem, muito bem, irmãos, não sentimos aqui, ele já pediu, mas os irmãos, comprem as suas fitas, que ele tem ali, irmãos, ele vai sair, mais alegre ainda, despesas, que Deus abençoe, levantamos as nossas mãos para o céu, e vamos agradecer a Deus, oramos, nosso eterno e soberano Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos aqui por tudo, Senhor, as nossas palavras, nossos louco acumularem, são pobres, para agradecer por tudo, Senhor, que Deus tem feito na nossa vida, Deus, agora, desperta a tua paz, a tua igreja, e o teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém e Amém, e sempre todos juntos, se Deus é por nós, quem será contra nós, a paz do Senhor, meus irmãos, Amém e Amém, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, olha, todos os nomes, todas as pessoas, que aqui aceitaram a Cristo, nessa noite, que perdemos a quantia, e quantos, era bom que você desse um nome, para o poder, o irmão Adriano, o irmão Adriano, ficar responsável, de anotar o nome, dessas pessoas, que aceitaram a Jesus, tome o nome deles,